Eu estava morando no bairro da Alameda, eu saí de lá porque estava invadida a minha casa, estava roubando minhas coisas, já não tinha mais nada lá na minha casa, eu já não tinha mais como fazer comida e pelo menos aqui eu não passo fome. Agora em Porto Alegre eu estou há um ano e meio, eu vim de Rosário do Sul porque eu tinha um ex-marido que me agredia, ele me batia e eu vim para fugir dele e vim para cá. Saímos de casa, eu e minha esposa, porque a gente perdeu nossa casa lá na morada com um traficante. Aí perdemos tudo, perdemos TV, cama, roupa, lança, tudo. Fora tudo armado, chegou, tem dois minutos para sair de dentro de casa. Não, não vou sair, nada, não vai sair, então a gente vai te matar. Não, não, então vou fazer o seguinte, eu saio, só deixa eu pegar meus negócios. Não, não vai pegar nada, só pega os teus documentos que tem que pegar e larga. Só deu tempo de eu pegar meus documentos e virar as costas e assim mesmo eles pegaram e me deram um tiro no braço. Ele veio um tiro no braço aqui, até ele mostrar, depois outra hora. E bateram na minha esposa aí. Os dois bateram na minha cara, minha cara ficou toda roxa. Ficou toda roxa. Agora não aparece mais, né? É, mas... Sobotou um pouquinho e não tinha, né? Mas a minha cara ficou toda roxa, os dois deram em mim, deixou minha barriga e deram um soco aqui na minha cara assim. Que suco. Então eu peguei isso aí, não peguei nada, não cobertor, nada, nada. Só peguei só o documento, só. Eu sei o que eu peguei. Já faz 10 anos que eu tô na rua, por motivo de depressão, perda de filhos. Hoje eu tô em situação de rua, né? Moro aqui na Borges. Por falta de albergue, não tem vagas em albergues, tá? Tá lotado, estão os três albergues. E é bem dificultoso pra nós. Já procurri vários recursos e nunca consegui nada. Como os demab, aluguel social, abrigo, já consegui, tentei várias vezes, não consegui nunca. Muita discriminação pra nós. A gente conseguiu um aluguel social por ser morador de rua. Muita discriminação. Uma oportunidade de um emprego. É frio. E não há chuva mesmo. Não há chuva, é ruim, porque o cara se molha ou não. Às vezes molha as cobertas aqui do cara. Tem outros trecheiros que moram aqui também, que quando chove, se a chuva vem de lado, molha tudo, né? A gente passa trabalho aqui, que a gente pega toda a umidade, a chuva, muitas vezes acaba molhando as cobertas, acaba dormindo molhado. É bem dificultoso. Só quem vive sabe. Quem vive sabe. Às vezes até a brigada vem e se encarna no cara aqui, querem bater no cara aqui, porque eles são muito arrogantes. São arrogantes mesmo. Eles já chegam batendo, não chegam perguntando. Eles acham que todo mundo que mora na rua, todo pelegrino é drogado, é viciado em crack, é fuma maconha ou cheira cocaína. Sem contar, sem contar que de manhã, agora eu não tô ouvindo, mas tem de manhã, eles acordam, a gente seis horas, sete horas da manhã, todo mundo daqui da bordo, às vezes acordam. Ah, acordava às vezes chutando o cara aí. Chutando, chutando, chutando e pra gente sair daqui. Vamos levantar, é a polícia aí? Sim, a polícia. Aí vem uns rocã aí, passava com as motos aqui, ligava aquelas sirenes no ouvido do cara, o cara dormindo aqui, sem incomodar ninguém. Aí eles vinham e ligavam a sirene no ouvido do cara, que às seis horas da manhã, às vezes chovendo o cara tinha que se levantar correndo daqui. Não quero mais ficar na rua. Não quero. Eu, pra mim, tendo um cantinho ali, nem que seja, um quartinho, um por um, só pra eu ficar dentro de uma casa, pra eu ficar na rua, eu acho. O poder dos orixás vem nos salvar, no balanço das ondas das águas do mar. No balanço das ondas das águas do mar. No balanço das ondas das águas do mar.